Mas Alex, e se o acorde for menor? Aí usaremos estes mesmos graus da escala menor. Vejamos, para Dó menor, temos as notas Dó, Ré, Mi bemol e Sol, respectivamente os graus 1, 2, 3 e 5. E com a nossa passagem cromática temos Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol e Sol. Simples, né? E para pôr tudo em prática, vamos aos exercícios que preparei especialmente para a família Viva a Música. Tocaremos para cada acorde maior, nesta mesma ordem, 1, 2, 3 e 5, tudo em colcheios e vamos passar por todas as 12 tonalidades seguindo o ciclo de quartos. Vesco, Alex, do Saps Calf. 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 Vesco, Alex, do Saps Calf.